bom então voltei pessoal desculpe o acidente que eu tive com a minha panela né que eu tinha colocado leite para esquentar e olha onde e aqui está meu dedo né e o furo da panela estão vendo bem embaixo da orelha né porque a gente chama de orelha aqui não tá vazando na orelha mas formou um furo Oi e essa panela eu uso para fazer macarrão espaguete e é de um cozinheiro famoso tá Emeril ele é português mas eu já tenho ela alguns anos não sei eu nem coloco sal assim na água quando vou fazer um macarrão eu prefiro colocar depois na hora de temperar mas não sei panela de aço furar é imprevisível né mas bem pobre panela menos uma panela aqui mas eu vou continuar usando ela só não pode encher não pode encher muito né essa grandona aqui é do mesmo conjunto tá só que essa tem as as orelhas de e de outro material né então o leite ferveu tá e na verdade o leite tem que dar uma esquentada tá porque daí ele talha ó eu coloquei falei para vocês que eu coloquei 33 litros de leite e e três colheres de vinagre eu usei o vinagre de maçã mas pode ser o vinagre branco que ainda é mais forte e quem não tem pode usar o e o limão é um ácido para que o leite talha pode ser feito também com leite é normal tá esse leite aqui é 2% 2% de gordura e porque eu quis aproveitar o nosso leite então quando o leite esquenta mais ou menos para fervura ó vocês observem que se separa e a massa do leite isso aqui a gente chama de soro tá bom então nós daí a gente espera um pouco e eu espero um pouquinho que ele refresque porque quando vai trabalhar com com panela quente não é muito bom mas vocês notaram que já soltou né isso aqui é o soro e o certo daí é passar eu vou passar eu tenho uma peneiro ideal é uma peneira assim quando você tem uma peneira grande essa não é o suficiente e ela é pequena para quantidade que eu tenho aqui acredito que é muito pequeno mas eu acho que que eu vou acabar utilizando uma passadeira dessa de metal né também é de aço tá essa é de aço mas já é toda furada tô brincando né tem que brincar né a minha panela furou aí ao vivo como é que pode uma coisa dessa fiz uma bagunça aqui no meu fogão fogão elétrico para caipira né bom então aconteceu isso vamos ver eu preferia usar aquela peneira pequena tá deixa eu ver a quantidade que vai render como ele é um leite dois por cento né eu acho que não sei vou fazer uma experiência seu se eu passo na na peneirinha aqui eu achar muito pequena ou naquela lá com papel né que é o papel a gente usa o papel aqui o papel nosso é muito forte tá ele pode usar como na passadeira ali como um filtro né é mas é isso então desculpa aí o incidente com a panela que furou aí do meu no meu cozinheiro português e merio essa esse jogo de panela meu aqui tem tem alguns anos tá eu estou aqui na Flórida por 10 anos eu acho que já tenho uns quase 15 anos mas a panela furou né dizem que panela de aço é tem garantia por toda a vida né não sei a minha não então daí vou ver ver o que eu vou fazer se eu passo na peneira de plástico ou naquela ali depois eu deixo o resultado de quanto rendeu aqui porque esse leite é um leite magro tá dois por cento né não é totalmente magro mas não tem muita gordura bom então seguimos aí obrigado pela participação de vocês se eu puder eu mostro para vocês o quanto rendeu que eu vou passar e vai demorar um tempo aí ele demora escorrer bom e amanhã já temos requeijão para o café da manhã e depois a gente tempera ele com sal né a gosto o requeijãozinho fresco aí aproveitando o leite vocês podem fazer em com letra dois três né eu fiz com três mas com letra aí já dá um pouquinho de requeijão e é isso então até mais obrigada pela participação de vocês bye bye e aí a